A presente confissão de fé diante das autoridades foi tão mais ilustre e honrosa por quanto seu sofrimento foi maior. A luta se agravou e aumentou a glória dos que lutavam. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. O historiador Justo Gonzalez nos apresenta Cipriano, dono da frase do começo do vídeo, no primeiro volume de sua coletânea. Intitulada Uma História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires. Segundo Gonzalez, Cipriano havia se convertido quando tinha uns 40 anos de idade. Ou seja, já um senhor idoso para a época e pouco tempo depois havia sido eleito bispo de Cártago. Seu teólogo favorito era Tertuliano, a quem chamava o mestre. E semelhante a Tertuliano, Cipriano era hábil em retórica e sabia expor seus argumentos de maneira esmagadora. Seus escritos, muitos dos quais se conservam até o dia de hoje, são preciosas joias da literatura cristã do século III. Sobre Cipriano, há também uma pequena biografia na obra Veritatis Esplendor. Citação Imediatamente depois da conversão, Cipriano, apesar de invejas e resistências, foi eleito ao ofício sacerdotal e à dignidade de bispo. No breve período do seu episcopado, enfrentou as duas primeiras perseguições sancionadas por um édito imperial. A de Décio, no ano 250, e a de Valeriano, no interstício, entre os anos 257 e 258. Fim da citação Depois da perseguição particularmente cruel de Décio, o bispo teve que se empenhar com muito esforço por voltar a pôr disciplina na comunidade cristã. Muitos fiéis, de fato, haviam abjurado ou não haviam tido um comportamento correto ante as provações e torturas a que eram submetidos. Eram assim chamados lápis, ou seja, os caídos, que desejavam ardentemente voltar a entrar na comunidade. O debate sobre a readmissão chegou a dividir os cristãos de Cártago em laxistas e rigoristas. Também deve-se recordar a controvérsia entre Cipriano e o Papa Estevão, sobre a validez do batismo administrado aos pagãos por parte de cristãos hereges. A estas dificuldades, é preciso acrescentar uma grave epidemia que atingiu a África. A antiga cidade de Cártago fica no norte da África, na beira do mar Mediterrâneo, onde hoje se situa Túnis, a capital da Tunísia. E desde a sua fundação pelos fenícios, foi uma importante região portuária. Nestas circunstâncias realmente difíceis, Cipriano demonstrou elevados dotes de governante justo. Foi severo, mas não inflexível com os caídos, dando-lhes a possibilidade do perdão depois de uma penitência exemplar. Antiroma foi firme na defesa das sãs tradições da igreja. Foi compreensível e exortou aos cristãos a ajuda fraterna aos pagãos durante a epidemia. Soube manter a justa medida na hora de recordar aos fiéis, muito temerosos de perder a vida e os bons terrenos, que para eles a verdadeira vida e os autênticos bens não são deste mundo. E foi inquebrantável na hora de combater os costumes corruptos e os pecados que devastam a vida moral. Conta assim o diácono Pôncio, que Cipriano passava dessa forma os dias, quando por ordem do proconso chegou inesperadamente a sua casa o chefe da polícia. Nesse dia, o santo bispo foi preso e depois de um breve interrogatório, enfrentou valorosamente o martírio no meio de seu povo. Da obra de Jim Combe, para ler a história da igreja, podemos extrair um trecho do julgamento de Cipriano pelo proconso, que foi o representante do Estado Romano responsável pelo ato. Inicia-se o julgamento. O proconso, Galério Máximo, ordenou que trouxessem Cipriano à sua presença e perguntou — És tu, Tácio Cipriano? No que Cipriano responde — Sou eu. Então o proconso pergunta — Foste tu que te apresentaste como papa desses homens ímpios? No que Cipriano responde novamente — Sou eu. Então o proconso exclama — Os santíssimos imperadores te ordenaram que oferecesse sacrifícios. No que Cipriano responde — Eu não farei. Então o proconso recomenda — Acautela-te. No que conclui Cipriano — Faze o que te ordenaram. Numa questão tão clara, não há lugar para deliberação. Galério Máximo deliberou então com seu conselho e com pesar proferiu essa sentença. Citação — Por muito tempo viveste em sacrilégio. Agrupaste em torno de ti, em grande número, os cúmplices de tua conspiração culposa. Tu te constituíste como inimigo dos deuses romanos e de seu culto sagrado. Os pios e santos imperadores Valeriano e Galiano, Augustus e Valeriano, o nobilíssimo César, não conseguiram te reduzir à observância das cerimônias do povo romano. Tu foste acusado de ser o instigador e o porta-bandeira dos maiores crimes. Em consequência, servirás de exemplo àqueles com quem te associaste no mal. Por teu sangue será sancionado o respeito às leis. Fim da citação. Após essas considerações, o proconso leu seu veredito. Tácio Cipriano, perecerá pelo gládio. Assim, o ordenamos. Então, o bispo Cipriano termina. Deu gratias, ou graças a Deus. E assim, mais um inocente é supliciado pela burocracia estatal. Não só o teor do julgamento é absurdo, como todo o ambiente em que ele ocorre é cheio de rituais, lisonjas, títulos e pompas, na tentativa de atribuir um falso clima de seriedade à justiça. O que, mutates mutandis, não mudou muito ao longo dos séculos. No que diz respeito à questão da indumentralha, é digna de nota. Esses hipócritas, as séclas de tiranos, foram se metamorfoseando de parecidos com Pavão a parecidos com Darth Vader ou Batman. Bem, se atentarmos para a verdade dos fatos, fatos esses que são distorcidos às raias da loucura pelos agentes estatais, vemos como dar poder absoluto ao Leviatã, ele aniquila as pessoas como se nada fosse, na mais absoluta corrupção do poder e da justiça. No tempo do martírio de Policarpo de Esmirna, Plínio, o jovem, governador da Bitínia, escreve ao imperador Trajano para se instituir sobre como proceder acerca dos cristãos. Diz Plínio ao imperador. Citação. Os cristãos têm como hábito reunir-se em um dia fixo, antes do nascer do sol, e dirigir palavras a Cristo, como se fosse um Deus. Eles mesmos fazem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo ou saque ou adultério, nem quebrar sua palavra e nem negar um depósito quando exigido. Após fazerem isso, despedem-se e se encontram novamente para a refeição. Fim da citação. Caramba, hein? Quantos crimes esse pessoal cristão vem cometendo há séculos. Reunir com os amigos, conversar sobre coisas de interesse comum, não cometer crimes, não mentir e depois de tudo isso, ainda comem juntos. Ah, não pode. Matem todos. Pois bem, e qual o crime mesmo de Cipriano de Cártago? Ser cristão? Ou nas palavras do próprio Estado, na pessoa de Plínio? Cipriano cometeu o terrível crime de fazer juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo ou saque. Ou talvez tenha cometido outro crime, o de nem quebrar sua palavra e nem negar um depósito para o Estado quando exigido. Veja como não há coerência no Leviatã. Esses psicopatas perseguem quem lhes dá na telha, tão logo se sentem ameaçados. O Estado é mesmo um monstro que se alimenta da nossa energia vital, um sanguessuga gigante que tenta sugar até a nossa alma. Pelo menos a de Cipriano não conseguiram. Não existiu coerência no julgamento de Cipriano pelo Império Romano do século III, assim como não existe coerência em muitos julgamentos recentes no Brasil. Só loucura! O caso de Cipriano nos mostra que há pelo menos 1.800 anos não dá para confiar na justiça estatal. O bispo Cipriano, homem excelente, assim como Irina Asenagoshi, professor aposentado de 71 anos de idade, que foi condenado a 14 anos de prisão pelo STF por tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, são vítimas da loucura perversa e maligna do Leviatã. Não existe lógica, coerência ou benevolência estatal. É só observarmos a maldade destilada, cheia de sadismo, que graça pelo xandar que estão agindo duramente contra pessoas simples que carregavam bíblias e bandeiras, mas estavam no lugar errado, na hora errada e também se meteram com as pessoas erradas. E podemos citar tantos outros, um morador de rua, um motoboy, um vendedor ambulante, um comerciante, todos acusados, julgados e condenados a uma cana gigantesca pelo mesmo sujeito togado. Claro, porque esses golpistas estavam prestes a destruir violentamente as instituições. A tia do Zap e o cara da Bíblia tinham tudo para destruir o governo brasileiro. Se Cipriano estivesse por perto, certamente levaria essa cana também. E para terminar a história de Cipriano de Carton, ele foi condenado à morte pelo gládio, que é um tipo de espada curta de dois gumes. Morreu com honra e coragem. Seus trabalhos e seu exemplo de vida e fé guiaram a comunidade cristã daquele tempo e persistiram até os dias de hoje. Sua comunidade se tornou tão forte e frutífera que ele se tornou um dos pais da igreja, entrando para o rodo da patrística. Quanto a nós, pobres mortais, não nos enganemos, o Estado nunca quer nosso bem. Na verdade, o Estado quer nossos bens, ainda que para isso tenha que nos matar. O mesmo destino reservado para quem não adorar seus asseclas como deuses. O Estado opressor, o Leviatã, quer adoração incondicional. Ainda bem que sempre houve, na história da humanidade, quem não se curvasse às insanidades e injustiças. E Cipriano é um exemplo antigo, mas mais atual do que nunca, dos abusos que temos presenciado hoje no Brasil. Agora, se você se interessou pela história e pelo exemplo desse grande homem, veja agora o vídeo Policarpo de Esmirna foi vítima da opressão do Estado. O link segue aqui na descrição. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Carlos Borges, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia Conká. Esse é um canal colaborativo. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão de campainha para ser avisado de outros vídeos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.